Em Ettopia vais encontrar o infantário, onde os bebês Etimal brincam e aprendem a crescer. Mas um dia, um Etimal especial pediu um desejo à cascata mágica para que alguns Etimals ficassem bebês para sempre. Estes adoráveis Etimals são os... Etchie Babies! Estás pronta para conhecer o teu Etchie Baby? Vamos abrir a caixa e ver o novo ovo! Uau! Mas que ovo tão fofinho! Que outros segredos estarão escondidos na caixa? Um certificado de nascimento! Vamos guardá-lo para depois. Retira os pinos da parte de baixo do ovo, rodando e puxando-os. O Etchie Baby acordou! O teu Etchie Baby não nasce sem todo o teu carinho. Enquanto está dentro do ovo, podes brincar com ele de muitas maneiras diferentes. Faz cócegas na parte de baixo do ovo e ele ri e mexe-se. Uau! Nunca tinha visto mexer-se! Se segurares na parte de baixo do ovo, ouves o seu coração a bater. Para mais brincadeira, vira-o de cabeça para baixo e depois para cima. E depois embala-o para adormecer. A cor dos seus olhos indica como está a sentir-se. Olhos cor de laranja indicam que está com gases. Dá umas pancadinhas na parte de baixo do ovo e ele dá um arroto. Isso mesmo! Olhos azuis indicam-me que está com frio! Esfrega a parte de baixo do ovo para o aquecer. Na folha de dicas tens a lista de cores dos olhos e os seus significados. Se perderes a tua folha de dicas, descarrega uma nova em www.etchiemanes.com. Olhos arco-íris! Isto significa que o teu Etchie Baby está pronto para nascer. Mas não te preocupes, ele não nasce sem ti. Precisa de ti! O teu adorável Etchie Baby está pronto para te conhecer. Será que é menino ou menina? Esfrega a parte de baixo do ovo para o ajudar. Se ele parar e ouvires umas pancadinhas, dá também umas pancadinhas para o encorajar. Se ele parar e ouvires a sua respiração, segura no ovo e ouve o seu coração a bater. Está quase! É só esfregar mais um pouco. O Etchie Baby está quase a aparecer. Não pares de esfregar. Começa a tirar a casca. É um menino! Tira o resto da casca para o ajudar a nascer. É um adorável pequeno Ponyet. Tu percebes que ele já nasceu quando ele canta aos parabéns. Remove os bocados de casca a mais, pois podem estar a bloquear o seu caminho. Depois, retira-o do ovo. E agora, como é que lhe vamos chamar? Escreve o seu nome no certificado de nascimento. Eu vou chamar-te Peter. Peter o Ponyet? Adoro-te! Também podem nascer uns tea trees muito queridos. Uau! Acho que o ovo tem mais surpresas. Vamos ver! Tanta coisa! Agora vamos abrir para revelar tudo o que está no seu interior. Um biberon! Uma roca! Oh! Uma mascote! Uma escova! Meninos e meninas têm diferentes acessórios. Depois, roda a pequena haste e puxa-a. Desenrola a mensagem secreta que está escondida no interior para saberes mais sobre o teu Etchie Baby. Agora cola a mensagem secreta no certificado de nascimento. Já retiraste os acessórios? Remova a cadeirinha de bebê do interior. Roda até os pinos estarem alinhados com as aberturas e puxa-a. Não te esqueças de guardar a parte debaixo do ovo. É o seu ninho. Já vamos aprender como se brinca com os acessórios. Mas primeiro vamos conhecer o teu Etchie Baby. Com o Etchie Baby, vais poder ter toda a fofura etimal para sempre. Há imensas maneiras diferentes de brincares com o teu Etchie Baby. Podes fazer-lhe festas na cabeça, na sua testa, virá-lo para cima e para baixo para brincar, fazer-lhe cócegas nos pés com pequenos toques e embalá-lo de costas para adormecer. Cada Etchie Baby tem um pequeno truque secreto. Para saberes qual é o do teu, segura-lhe na parte de trás da sua cabeça enquanto lhe tocas duas vezes na testa. E tal como fazia dentro do ovo, os seus olhos indicam como está a sentir-se. Olhos vermelhos significam que está a fazer birra. Embalou para o acalmar. Consulta a folha de dicas onde tens a lista completa. Olhos roxos, tem fome. Temos de lhe dar o biberon. Vamos aprender tudo sobre os acessórios. O teu Etchie Baby vem com seis acessórios. Um biberon, uma roca, uma escova, uma mascote, uma cadeirinha de bebê e um ninho. Quando o teu Etchie Baby tem fome, os teus olhos ficam roxos para te avisar. Põe o biberon na boca, empurrando ligeiramente a parte de baixo do bico. Se lhe deres muito de comer, ele fica com gases e os olhos tornam-se cor de laranja. Segura-o e dá-lhe umas pancadinhas na cabeça para ele arrotar. O teu Etchie Baby adora dançar com a sua roca. Segura nela com o H virado para ti e depois aproxima-a do teu peito para ele dançar. Também lhe podes dar umas pancadinhas nos pés para uma batida de tambor. Toca-lhe na parte de trás da cabeça quando quiseres acabar com a música e a dança. Se o teu Etchie Baby ficar um bocado despenteado, usa a escova para pentear o seu cabelo. Os Etchie Babies adoram as suas mascotes. Segura nela com o H virado para ti e ele começa a falar. Se os olhos ficarem brancos, quer dizer que está com sono. Dá-lhe a mascote para o ajudar a adormecer. Se ele estiver zangado com os olhos vermelhos, a mascota ajuda-o a acalmar-se. O teu Etchie Baby também reconhece quando está no seu ovo. Coloca-o no ninho, de modo que as suas asas fiquem alinhadas com as asas no interior do ovo e os pés nas pegadas. Agora pode balançar-se e brincar. Se lhe deres a rock enquanto está no ninho, ele canta uma música. Se ele estiver aborrecido ou com sono, coloca-o dentro do ninho para o manter calmo e ajudar a adormecer. Também podes sentar o teu Etchie Baby na sua cadeirinha de bebê. Senta-o com os pés nas aberturas e o pequeno compartimento do meio à sua frente. É o lugar ideal para colocar os acessórios. Eu acho que o Peter está pronto para jogar alguns jogos. O teu Etchie Baby conhece alguns jogos divertidos e quer brincar contigo. Tapa os seus olhos e testa durante alguns segundos e depois destapa para brincarem às escondidas. Oh, tão fofo! Se não resultar, faz-lhe festinhas na testa. Se segurares nos seus pés ao mesmo tempo, ele repete o que dizes. Os seus olhos piscam em azul turquesa e ele diz... Quando os seus olhos ficam completamente turquesa, diz-lhe qualquer coisa até 4 segundos. Adoro-te! Larga os seus pés e ele repete. Para brincar ao Bouncy Baby, segura no seu pé direito durante 3 segundos até os seus olhos piscarem em azul e ele dizer... Quando ele disser... A música começa e está na hora de brincar. Balança-o para a frente e para trás enquanto a música toca. Quando a música parar, para também. Para ganhar, tens de conseguir 3 vezes seguidas. Para brincar às cores dos animais, segura o pé direito durante 3 segundos. Os olhos piscam em verde e ele diz... Assim que ele disser... Ele começa a fazer o som de um animal. Dá-lhe uma pancadinha no nariz quando vires a cor que corresponde ao som do animal. Pinta-lhe em amarelo. Ovelha é branco. Rã é verde. E porco é cor de rosa. Acerta 8 vezes para ganhar o jogo. Depois de tanta brincadeira, ele precisa de uma cesta e vai dormir. Aqui estão algumas dicas e truques para manter o teu Edgy Baby feliz. Se começar a recenar e os seus olhos fiscarem em vermelho e laranja, precisa de pilhas novas. São duas pilhas AA. Pede aos teus pais para te ajudarem a mudar as pilhas. Se ele ficar um pouco sujo, não lhe dês um banho. Limpa-o suavemente com um pano limpo úmido. Quando usas a roca ou a mascote, certifica-te que o agar está virado para ti e a tocar no peito do Edgy Baby. Se não funcionar, põe-lhe o acessório debaixo do bico. Se perderes a mascote, não faz mal. Põe-te confortá-lo, fazendo-lhe festas na cabeça ou embalando-o para adormecer. Se perderes a roca, segura-lhe na parte de trás da cabeça e no pé esquerdo para ele cantar e dançar. Se perderes o vibro, podes usar o teu dedo para o alimentar, pressionando a parte de baixo do bico. O teu Edgy Baby faz imensas coisas diferentes. Vê o que consegues descobrir e diverte-te. Diz-nos o que gostas mais de fazer com o teu Edgy Baby e comenta. Comentários em baixo. Descompre mais em concentra.pt e não te esqueças de subscrever os outros vídeos.